Oi gente, voltei. Vou fazer um bolo delicioso, sem farinha, sem glúten, que é tudo de bom. Coloquei aqui 4 ovos, vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, meia xícara de óleo, vou acrescentar também uma xícara de açúcar, lembrando que a minha xícara é de 200 ml, vou acrescentar 50 gramas de coco ralado, vou pegar aqui duas xícaras de arroz cru, deixei de molho de um dia para o outro, vou tirar essa água. Agora vou colocar aqui no copo do liquidificador, é uma receitinha bem rápida ao preparo. É só deixar o arroz de molho de um dia para o outro. Agora vou acrescentar uma colher de sopa de queijo parmesão ralado e vou bater. Bati por 4 minutinhos, por último vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó, bati só para misturar, vou colocar aqui nessa forma, eu untei e polvilhei. Vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus. Ficou prontinho, 35 minutos no forno, vou desenformar, vou pegar aqui um pedacinho para vocês verem a delícia que fica. Ele fica bem fofinho, vou colocar aqui no prato para vocês verem. Olha isso gente, que delícia. Olha só como fica. Hummm, gente, fica delicioso, saboroso, tudo de bom. Pode fazer que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também, tá gente? Tchau, até o próximo vídeo.